Olá galera aqui do canal, acabei de comprar essa barra de cereal da Decathlon, comprei pela internet, vou até deixar o link na descrição. Quero experimentar, ela tem fonte de vitaminas A, C, B1, B6 e B12 também, sem óleo de palma nela, 88 gramas, 4 barras de 22 gramas. Ela tem aqui ó, alto em açúcar adicionado, obviamente né, eu vou comer uma, olha a tabela nutricional dela, e vou compartilhar pra vocês aqui, pra quem quiser ver e gosta de pausar né, tá aí as informações. Vou deixar o link dela na descrição, comprei pela internet, chegou muito rápido, eu comprei o kitzinho, então ganhei frete grátis, acessa o link na descrição e garante uma barrinha pra vocês também, tá, é assim que ela tá. Deixa eu já abrir aqui, a embalagem é bem feita viu, a embalagem é bonita, ainda mais pra um produto de alimento né, hoje em dia pessoal, muita coisa de mercado, eu compro tudo pela internet, eu não compro mais no mercado não, é muito mais barato do que ir no mercado comprar as coisas cara. E vem lacrado ó, então você tem certeza, ainda mais produto que a indústria fecha e tá lacrado, porque o mercado você fica pagando o custo fixo de mercado ó, veio 4 barrinhas aqui dentro, caramba bonita essas embalagens hein, deixa aquele like, se inscreve no canal se quiser comprar pra você também, o link tá aí na descrição. Compensa muito, compensa muito, é muito mais barato, uma que no mercado não tem isso aqui né, ainda mais da Decathlon e nada que nem da caixa. Deixa eu guardar as outras 3, vou comer uma por dia, vamos ver se é boa né, tô abrindo esse vídeo aqui que eu quero compartilhar com vocês pra ver se é boa. Olha só, tava lacrada também, caramba ela é bem, bem úmida, bonita hein, bonita a barrinha, deixa eu mostrar aqui perto ó, o que vocês acharam, o visual é bom hein, acessa o link na descrição e garante pra você também ó, na parte de baixo. E ela tá bem úmida, tipo, parece que foi feita agora sabe, vamos lá, nossa muito boa, humm, caramba, Cara, daria pra comer essa caixa inteira hein, mas obviamente eu não vou fazer isso, mas ela é muito boa. Nota 10, o gosto é muito bom pessoal. Tudo bem que ela tem açúcar né, o açúcar realmente puxa o gosto, faz o gosto ser bom, mas é uma barrinha muito top. 80 gramas. Não, 80 calorias. Uma dessa representa. Bom, deixa aquele like, se inscreve no canal, o link tá aí na descrição, compra pra você experimentar também, vale a pena cada centavo. Então, vou falar pra você que é uma das melhores que eu já comi viu, barra de cereais aí da Decathlon, muito show. É isso galera, até o próximo conteúdo, tchau tchau.